Gente, olha só, somos aqui o Pikachu, né? O poderosíssimo Pikachu, meu parceirão. Quer dizer, a gente não é tão poderoso assim, porque ele não é tão forte desse jeito. Porém, a gente tem os nossos poderzinhos de raio aqui, ó. Dá uma olhadinha! Joga no trovão! Maluco do céu, que coisa brabíssima demais aqui. Mas a questão é o quê? Temos aqui a nossa casinha. Claro, não é a maior das casas, nem a melhor das casas também aqui e tudo mais. Mas é a nossa casa aqui, é a casa brabíssima nossa aqui, ó. Temos uma cama bonitinha mais, temos aqui o nosso pauzinho, temos uma cadeirinha pra gente sentar aqui, ó. Quando quiser, é tudo doado, claro, né? Mas bem, tem umas teias que tem que tirar essas teias que tá velha a nossa casa aqui, meu parceirão. Eu consegui comprar uma aqui com muito esforço, mas o que acontece? Eu não sou só o Pikachu, não sou só apenas o Pikachu. Eu sou simplesmente um líder de ginásio. Deu uma olhadinha aqui, temos aqui a nossa Insignia do Trovão, meu parceirão. Conseguimos aqui ela hoje aqui, né? A gente conseguiu ela hoje. Por isso que a gente agora é um líder de ginásio, tá ligado? Basicamente, a gente é um novo líder de ginásio da região. Cara, mas na moral, eu acho que é muito diferente ver um Pokémon falante, né? Tem muito pouco Pokémon falante, porém eu consigo falar qualquer Pokémon que tiver no mundo, entendeu? É esse meu poder aqui, eu consigo fazer o que eu quiser. Mas bem, vamos pro nosso líder... Cadê? 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 É, 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 é... Boa tarde, senhor Charmelhão, tudo bem? Oi, Pikachu, tudo bem? Tudo, tudo. Caraca, você é novo por aqui? Eu nunca te vi por aqui. É, então, eu sou novo por aqui, eu tô procurando um ginásio pra eu batalhar. Oh! Meu parceiro, vem no lugar certíssimo, meu parceiro. Você está aqui na frente de um ginásio, que é esse que a gente está aqui agora, parceirão. Bom, dê uma olhada, esta é a minha insígnia. Calma aí, até aqui, ó. Espera aí, isso aqui é seu, isso aqui? Exatamente, aqui é o meu campo de batalha, o meu ginásio. É, acho que você vai pegar. Então... Bora batalhar? Ok, bora batalhar, parceirão. Você quer desafiar aquilo no ginásio? Você é o meu primeiro aqui, de muitos anos aqui. Tem certeza que quer fazer isso? Vamos lá. Claro. Então, vem pra batalha aqui, vamos lá. 3, 2, 1 e... Enfrente-me! Enfrente-me! Choque do travão! Pikachu! Tome! Meu Deus, ele tem o boneiro de fogo, velho. Tome! Calma aí! Ai, meu Deus do céu! Aqui, ó. Bola de travão! Bola de travão! Detonar! Ué! Caraca! Choque do travão! Você vai levar aqui agora, vem cá, veca! Não ia tentar fugir aqui agora. Tome! Meus raios do boneiro! Tome! Ai! Toma aqui! Toma aqui! Vou atacar meu poder pra você aqui, ó. Toma! Toma! Ai, meu Deus do céu! Uou! Choque do travão! Uou! Toma aqui o meu poder, aqui, ó, parceiro! Ai, ai! Ai, desisto! Desisto! Caraca, velho! Pelo amor de Deus! Senhor, você é muito forte! Que isso! Tudo bem! Ó quem está, então! Pega aqui, senhor Charminion, né? Tome aqui a sua insígnia do trovão, meu parceiro! Parabéns! Você tá de muito parabéns! Você é o primeiro e já conseguiu ganhar de mim! Você tá de parabéns mesmo! Você é muito forte! Que isso, velho! Obrigado, obrigado! Então... Vamos ser amigos? Pode ser, a gente pode ser amigo, por que não, né? Eu sou um Pikachu e você é um Charminion, é bem interessante! Que tal a gente conhecer a casa um do outro aqui? Vai ser muito da hora, o que você acha? Vai ser muito top! Pode ser também! Me leva pra sua casa ou você quer conhecer minha casa primeiro? Vamos conhecer sua casa, meu! Deixa eu dar uma olhadinha como é que é a sua casa, pra gente saber aqui! Onde que é a tua casa aqui, parceiro? Deixa eu te levar pra minha casa! Calma aí! Calma aí! Você não morava... Calma aí, calma! Pera um segundo, você não sabe dessa casa aqui? Acho que você tá... Meu filho, você tá perdido aqui, filho! Opa! Você não tinha saído dessa casa aqui? Como é que você... Eu vim falar que você morava nessa casa aqui, essa aqui não é a casa do vizinho novo aqui, parceiro? Isso aqui, ó! Caralho! Aqui, ó! Tá! Deixa eu dar uma olhadinha aqui! Foi tanta pancadaria! Vamos ver! Ah, entendi! E aí, curteu? Caraca! Você tem Nutella aqui, você tem refrigerante! Meu... Nossa, mas... Caraca, sua casa... Calma, isso aqui é tudo pra você, isso aqui? Sim, sim, você achou... É, esse daqui, ó! Do meu estilo! Caraca, que gigante a sua casa! Você gostou? Meu Deus, enorme! Eu acho que a sua casa é bem maior que a minha, né? O que é isso? Tem até televisão aqui? Sim, sim! Pega a minha cara, velho! Cara, eu não tinha visto... Esse daqui é 4K, hein? Eu nunca tinha visto isso aqui numa casa de alguém! Existe mesmo? Que legal, velho! Que top! Muito legal! Eu gostei aqui da sua casa aqui, parceiro! Eu gostei da sua casa aqui, velho! Bem, eu vou te mostrar aqui agora a minha casa! Tomara que você goste aqui! É uma casa bem simples, na verdade! Ah, é claro que eu vou gostar, né? Cara, a sua casa é bem grandona! A minha é bem simples, na verdade! Eu vou te mostrar pra você aqui, ó! E aqui está! Esta daqui é a minha casa! Olha aqui a minha casa! Caraca, que casa bonita, hein? Essa daqui com o negócio amarelo aqui, né? Não, aí não é minha casa! Aí é outro lugar! É uma loja aqui! Aonde que é a sua casa? Essa daqui é a minha casa aqui! Dê uma olhadinha aqui, parceirão! Neste local aqui é a minha casa! Venha cá, fica a conhecer este local! Bonito, não? Exatado aqui é a sua casa! É claro, a gente pode brincar que quando você quiser aqui! Ela não é tão grande que a sua, porque a sua é enorme! Mas mesmo assim, é aconchegante! Eu vou ficar aqui fora, tá bom? Vamos conversar aqui fora que fica melhor! É, mas por que você quer conversar aí fora? Não tem motivo! A gente pode conversar aqui! Porque essa casa é meio apertada, né? Meu Deus do céu! Calma aí! Eu tô... Até eu apertei aqui, eu acabei! Opa! Pronto, pronto! Ah, tá ok! É... Não, não é minha apertadinha e tal! A gente... Mas tudo bem! Não sei lá se tudo bem pra você aqui, a gente pode brincar aqui! Então, eu não vou poder ser seu amigo! Ué, por que não? Que você é pobre! Mas... Mas como é por que? O que tem a ver isso? A gente pode ser amigo de qualquer jeito, não tem a ver isso! Eu não gostei muito dessa casa! Vou deixar um presente aqui pra você! Cuida... Que isso? Toma! Charmilho... Caraca, velho! Que cara maluco, velho! Meu Deus do céu! É pior que não... Bem, pelo menos minha casa é bem resistente aqui! Coitadinho dele! Ele achou que ia fazer uma coisa com minha casa, parceiro! Acho que fez mais dano a ele! Mas... Cara, que triste, velho! Eu queria ser amigo dele, realmente! Mas... Acho que não vai rolar o Pikachu que nem eu aqui com... Minha condição financeira! Mas quem sabe um dia o meu ginásio fique grande e a gente consiga ter uma casa boa! Bonita! E aí você já pode ter vários amigos, com certeza! Ai, gente, sério! Passou um bom tempo aqui desde que a gente gravou aquela última parte lá! Mas estamos aqui bonitamente como o Pikachu ainda! Porque eu decidi ficar na minha forma de Pikachu e não evoluir para um Raichu! Entendeu? Porque, cara, a gente comentou a nossa ginásia e tudo mais e a nossa imagem de Pikachu ficou tão grande! E eu adoro ser o Pikachu! Não queria mais ser nada mais que isso! E dá uma olhada aqui a nossa estátua poderosíssima! E também agora, esse aqui é o nosso magnífico ginásio Pokémon! Pokémon, meu parceiro! Exatamente o que você está vendo aqui, ó, parceiro! Exatamente o que você está vendo aqui! Temos agora aqui o nosso ginásio Pokémon gigantesco! Olha o tamanhão dele, velho! Sim, é enorme de grande aqui o negócio, parceiro! O negócio aqui é brabo demais, pessoal! Dá para a gente ter aqui, dá para fazer muita coisa que a gente quiser aqui! Porque agora que estamos no nosso ginásio aqui, ó, o mais brabo da região, tá ligado? Na verdade, é o ginásio mais rico da região, porque a gente já ganhou tantas vezes, tá ligado? Eu já batalhei, acho que isso é a mais de 100 vezes! E aí, eu já ganhei milhares, milhares de vezes aqui! Temos 34 na nossa insignia aqui ainda! E eu espero um dia poder batalhar com alguém mais poderoso que até mesmo eu! Agora eu estou muito mais poderoso aqui! Por exemplo, eu vou te mostrar o meu poder aqui, para vocês terem uma ideia aqui, ó! Rau! Raio do travão! Você está maluco, filho! O bagulho aqui é brabo demais, parceiro! Aqui é brabo demais aqui! É, vamos entrar agora no nosso ginásio aqui e esperar, né? Visitas de pokémons aqui, o líder de ginásio, para a gente batalhar aqui e mostrar nosso poder total, né, cara? É que é muito bacana o nosso ginásio Pokémon aqui! Só... Ai, cadê ele? Cadê ele? Que isso, velho? Ai, que isso? Cadê, cadê? É, 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 é... Você... Eu sei! Seu Charizard, você está procurando alguém por aqui, seu Charizard, tudo bem? Como é que você está, meu filho? Quem? Quero quem? Quem? Quem que está falando? É, 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 é... Ué, o Pikachu, ué! Como assim? O que está na sua frente? Também sem gueta, parceiro! Você ainda é Pikachu? Lembra de mim? Eu sou o Charminion! Ué, ué, você... Ah, você mudou para Charizard! Caraca, que louco! Ah, você ainda é Pikachu! É, qual que é o problema? Não tem problema de ser Pikachu ainda, parceiro! Isso não tem nada a ver com nada aqui, parceiro! Você é muito besta, pelo amor de Deus! Mas a questão é o quê? O que você ia fazer por aqui falando isso? Então, eu... Houve um negócio chamado... Eu perdi a insígnia do trovão! Você perdeu isso com o trovão e você está querendo encontrar outra aqui comigo, é isso? Quer batalhar de novo? É, eu estava te procurando aqui de novo, achando que você ia ser um... É, mas você é o quê? Um Raichu? Você achou? Mas... É, um Raichu, né? De qualquer jeito, de qualquer jeito aqui, a gente pode batalhar e eu vou detonar com você! Ok, você nunca vai ganhar de mim, pode desistir, parceiro, que eu sou muito poderoso! Como que eu não vou ganhar de você? Você é um Pikachu! Ué, mesmo sendo Pikachu! O mesmo Pikachu de antes! Ah, pode ser qualquer um aqui, parceiro! Entra aqui, entra no meu ginásio aqui! Este aqui é o meu ginásio! Seu ginásio? É, exatamente! Inclusive aqui, ó, eu construí uma estátua em meu nome aqui, dê uma olhadinha aqui, ó! Que estátua bonita! Esta estátua que é minha! Do Pikachu! Exatamente! Gostou bonita ela? Bonita, né? Não? Eu acho que ficaria melhor um Charizard! Que nada, que nada! Nada a ver aqui, ó, parceiro! Nada a ver aqui! Me siga, vem cá! Este aqui é o meu ginásio aqui! Entra aqui pra você dar uma olhadinha do meu ginásio! Vem cá! Temos aqui umas rodas aqui pra gente... Sim, meio que se locomover, né? Mas entra aqui, ó! É aqui embaixo, tem que ir! Vem cá! Desça aí! Desça aí! Desça aí! Geralmente, eu peço pra pessoa utilizar os brinquedos ali! Mas, no caso hoje, que é você! Que eu já enfrentei já uma vez! Liderei o privilégio de me enfrentar na primeira vez desse jeito já! E vou deixar bem claro! Eu não sou mais o mesmo, tá? Toma aqui! Bora, Lizante! Só pra deixar bem claro! Só pra te mostrar o meu poder aqui, que eu não sou mais o mesmo aqui, ó, parceirão! Bora lá, então! Fazer uma batalha entre você pra você ver aqui, ó, parceirão! Você vai ver aqui, eu sou muito forte! Vamos lá aqui! Começar a batalha em 3, 2, 1 e valendo! Vai! Toma! Toma! Raio do maneiro! Toma! Ai! Tem quantidade de fogo! Você tá mais forte, mas não é o único! Trovão! Toma aqui! Vou te mostrar o meu trovão imperial aqui agora! Vamos lá aqui, ó! Choque no trovão! Pikachu! Peraí, calma! Aqui, 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 aqui! Pikachu! Trovão! Tome! Tome! Trovão total! Leve todo o meu choque! Calma, eu já sei, já sei! Paralisante! Ih! Paralisei, paralisei, ó, acho! Paralisei aqui! Tá! Raio do maneiro! Toma! Pikachu! Beleza, beleza aqui! Exatamente! Você nunca vai sair daí! Trovão! Choque do trovão! Pikachu! Tome o meu poder! Ok! Vou falecer de novo aqui! Paralisei de novo! Toma aqui! Poder do trochoque do trovão! Exatamente, meu parceiro! Você vai falecer aqui! Perecer! Cuidado! Exatamente! Eu desisto! Desiste? Ok, então! Você pode perceber que eu não estou mais o mesmo aqui! As coisas mudaram aqui! Inclusive, muito mais fortinho! Eu tô muito mais poderoso! Apesar de ser um Pikachu, eu não preciso evoluir que nem você! Pra aprender! Pra ficar mais fortinho! A gente consegue ficar forte somente com a nossa força de vontade! Muito treinamento e muito foco aqui no nosso que a gente gosta de fazer! Que no caso, é batalhar e treinar aqui! Inclusive, você não ganhou insígnia! Desculpa aqui! E bem, você pode perceber que você, inclusive, misou bastante antigamente aqui! Que isso? É uma insígnia sua isso aí? O que é o negócio que é esse? É uma insígnia! Ah, você está ali na ginásia também? Sim! Entendi! Caraca, legal aqui! Eu nunca tive uma insígnia porque eu nunca fui atrás! Mas bem, a questão é o quê? Você aqui perdeu o rio! Bem, aqui basicamente é o lugar onde é o meu ginásio aqui agora! Entendeu? Não venha nem com essa aqui de você! Tá vendo? Eu acho que eu sou pobre aqui agora porque, além de eu não ser aqui agora, não importaria se eu fosse ou não! Porque o que importa é o caráter da pessoa, não o dinheiro que ela tem aqui! Entendeu? Seu chariade pilantra! Cara, tá bom, entendi! Entendeu agora? É bom você aprender aqui a lição e sai de... Agora sai do meu ginásio aqui porque você não merece ficar do meu ginásio aqui! Sai daí! Você é um chariade e você caiu... Você voa! Você caiu! Meu Deus do céu! O cara é bobo, velho! Tá! Eu espero que saia logo do meu ginásio aqui que eu tenho outros pessoas para batalhar aqui também! E você tá sujando meu ginásio aqui com essa sua cara feia que odeia, que tem tudo chato! Mas tudo bem! É, gente! Olha só! Esse aqui foi o vídeo onde mostramos aqui o charizard, quem é que manda aqui! No caso, é o Pikachu, meu parceiro! O brabo do brabo! O Pikachu! Brabo do brabo! Então é isso! Valeu, falou! Eita, nós! Que isso aqui, velho! Tão batando comigo aqui, ó! Valeu, falou! E até amanhã, gente! Tchau, tchau! Fui!